Música Participe o quarto Fashion Pet Day tirado de um cantinho da Bolsa da Drica neste sábado a partir das 17 horas. Movimentará a glamourosa Rua das Pedras com o tradicional desfile dos mais lindos dogs da nossa cidade e dos que vêm participar do evento. Para mais informações ligue 22 974 02 01 10. Pega o papel e anota aí 22 974 02 01 10. Música